Bem-vindo ao Gamer Coffee Break e bem-vindo a mais um vídeo. Você já viu o trailer do filme do Homem-Formiga? Pois é, a Marvel lançou nos últimos dias o trailer com um teaser, na verdade, com algumas cenas do filme. Eu sou super fã de heróis, tanto o DC quanto o Marvel, mas eu tenho uma leve preferência pela DC. Desde criança, gostava mais dos heróis da DC, como o Batman, por exemplo. Mas não tem como negar que a Marvel tem saído à frente demais com os filmes. Todo ano estão saindo grandes filmes de peso e tem feito grande sucesso com todo o público. Já a DC investiu e se saiu muito, mas muito bem nas séries Arrow, Flash e agora Gotham, que eu estou acompanhando. Ótimas séries que estão realmente muito boas. Mas hoje o tema é falar sobre o filme do Homem-Formiga. Essa é a adaptação do menor herói da Marvel. E tem previsão de lançamento para o dia 17 de junho. Então está bem perto. Você que é fã da Marvel, fã dos filmes, está aí uma ótima indicação. Realmente a Marvel tem se saído muito bem. Lembrando que esse ano ainda tem também os Vingadores 2, a era de Ultron. Meu, esse vai ser épico demais. Vai ser muito louco. Esse é o primeiro trailer que está saindo agora do Homem-Formiga. Você pode ver aí abaixo vários personagens, vários atores que vão participar. O ator principal e protagonista é o Scott Lang. E o filme também conta com outros atores de peso e também conhecidos. Temos também um grande nome, que seria o Michael Douglas, que é um grande ator de Hollywood. Bom, curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar o like para prestigiar o canal. E comente aí também, deixe seu favorito. E inscreva-se no canal para receber mais novidades do mundo dos games. Cara, um abraço. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho